O que você não está na cama? Estava te esperando. O que está acontecendo? Nada. Nada. Não. Fica aqui. Calma, calma, eu vou colocar no chão, calma, calma, calma. Calma, calma. O que vocês querem? Senhor Tomaso Buschetta, nós temos um mandado de prisão, busca e apreensão da sua casa. O nome dele é Roberto Ferriti. Comecem pelo escritório, depois dos quartos, eu quero achar as drogas. Não tenho nenhuma droga aqui. E o dinheiro está longe. Se o senhor colaborar, as coisas podem ser mais simples. Olha aqui, o passaporte dele. O nome dele é Roberto Ferriti. O senhor está na casa errada. Pelo amor de Deus, deixa a gente ir... Chega! Cala a boca! Cala a boca. Senhor Buschetta. Buschetta. O nome é Tomaso Buschetta, dança nherbona. Apoio. 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 Apoio.